As drogas podem ser classificadas de acordo com alguns aspectos que nós vamos ver nesse momento O primeiro aspecto é, a droga pode ser classificada de acordo com a sua ação no nosso organismo Por exemplo, existem as drogas depressoras como ópio, álcool, heroína, barbitúricos Quetamina, solventes também são utilizados como cola, por exemplo Cluroforme ou cola de sapateiro também e cloreto de etila Esses são alguns exemplos de drogas depressoras do nosso sistema nervoso central Existem as drogas que são também estimulantes Como no caso das anfetaminas, a cafeína, a cocaína, o crack, o GHB, a metanfetamina e a teodromina E existem também as drogas perturbadoras Como no caso do chá de cogumelo, do DMT, do êxtase, do achixe, do LSD e da maconha As drogas também podem ser classificadas quanto à sua natureza, a sua origem Como nos casos abaixo que nós podemos ver na nossa apostila As drogas naturais, como no caso da cafeína e da maconha As drogas sintéticas, como no caso das anfetaminas, do êxtase, do LSD, das metanfetaminas E existem as semisintéticas, como no caso da cocaína, do crack e da mela As drogas estão ainda classificadas de acordo com a licitude ou a sua ausência de licitude Que são as drogas ilícitas Como nos exemplos que nós podemos ver Ilícitas, por exemplo, álcool, anabolizantes, anorexígenos, benzodiazepínicos, descondicionantes, opióides, tabaco e xerops E as ilícitas que nós mais conhecemos e mais ouvimos falar Cocaína, crack, êxtase, maconha, LSD e heroína Quais são as vias de circulação e de administração das drogas no nosso organismo? Ao entrar no nosso organismo, a droga vai ter uma velocidade maior Assim que ela alcança a circulação sanguínea Através das nossas veias, o sangue vai dos tecidos para o coração E do coração vai para os pulmões Lá chegando, vai receber mais oxigênio e vai liberar dióxido de carbono E através das artérias, o sangue vai voltar para o coração trazendo a droga As vias de administração mais usadas para o consumo das drogas são Via oral, inalação, aspiração, endovenosa, subcutânea Aplicar diretamente debaixo da nossa pele E intramuscular Como no caso de uma aplicação de uma droga no glúteo, por exemplo Só que dessas vias todas, a via endovenosa é a que mais o usuário vai tentar Se utilizar Porque através da via endovenosa O usuário vai sentir de uma forma mais rápida e mais intensa Os efeitos da droga Seja de prazer, de euforia, de relaxamento, enfim Através da circulação sanguínea, através da injeção direta na veia Esses efeitos, essas sensações serão sentidas de forma mais intensa e mais rápida pelo usuário Aspectos fisiológicos que são envolvidos na droga de abuso Cada droga vai ter a sua própria capacidade de proporcionar sensações de bem-estar no organismo da pessoa que está ali usando aquela droga E quanto maior for essa sensação de euforia ou de prazer Maior vai ser também a chance de essa droga ser administrada de forma repetida Essa capacidade da droga é conhecida como propriedade reforçadora Algumas estruturas cerebrais vão se conectar de uma forma muito rápida e profunda Aos efeitos da droga Como a via mesolímbica, por exemplo A via mesolímbica também vai ser... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento Mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF Perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão Um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site Você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo Então, não perca essa chance Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende Agora, vamos voltar à aula Obrigado por sua atenção e nos vemos no site A via mesolímbica também vai ser conhecida como a via de recompensa ou via de prazer E essa via vai atuar diretamente no sistema de recompensa Ao atuar no fator recompensa Essa via vai agir no comportamento do usuário Nas suas respostas comportamentais Na sua afeição e na percepção do prazer A via mesolímbica também vai ser formada por neurônios dopaminérgicos As fibras nervosas ali envolvidas no nosso sistema nervoso central Vão constituir esse sistema límbico E os corpos celulares que se encontram na área tegmental Vão estar na parte ventral do nosso mesencefalo Toda essa sensação de recompensa, de incentivo para se utilizar a droga De prazer, de afeição, de euforia, bem-estar e tudo mais E todo esse comportamento envolvido no ato ali do usuário estar usando a droga Vão ser ativados no momento em que a droga vai entrar no organismo daquele dependente E nesse momento que ele entra, a droga entra no organismo Ela vai ativar a dopamina Que vai ser liberada nessa via mesolímbica E vai promover alterações no núcleo acúmibis E que vai levar às sensações que nós já descrevemos anteriormente Euforia, bem-estar, relaxamento, prazer, tranquilidade e tudo mais Quando a droga é administrada e entra na circulação sanguínea Ela pode apresentar tanto variação nos efeitos Quanto variação nas suas concentrações plasmáticas Essas variações vão ocorrer Porque vão existir alterações, variações Tanto nos genes de cada pessoa Quanto nos genes que vão atuar nos receptores alvos da droga Que foi administrada E também essas variações podem ocorrer nas enzimas Que finalizam o efeito da droga no organismo A ação dessas drogas vai determinar de forma muito clara e diferente Os diferentes níveis de reforço E também os diferentes efeitos de abstinência Então, quando uma droga vai entrar no organismo Cada usuário vai apresentar um conjunto de alterações, digamos assim Uns vão ficar mais eufóricos Outros vão ficar um pouco menos eufóricos Essa droga, quando vai ficando Quando o organismo vai se limpando dessa droga Depois que o passar das horas ou dos dias E o corpo vai eliminando Também os efeitos de abstinência vão variar de pessoa para pessoa Por causa da genética de cada pessoa E por causa do grau de ligação que essa droga vai ter Dentro do organismo de cada pessoa Drogas como heroína, por exemplo Álcool, licotina e cocaína Quando entram na circulação sanguínea Vão aumentar os níveis extracelulares de dopamina No núcleo acúmbex A ingestão de doces, por exemplo E a iminência da atividade sexual Também podem promover essa liberação de dopamina E consequentemente promovem sensação de prazer Então nós vemos também aqui nesse momento Um aspecto muito interessante e também muito importante Não vão ser só as drogas tanto ilícitas quanto ilícitas Que vão promover dentro do nosso organismo A liberação da dopamina A iminência do ato sexual Quando a pessoa sabe que vai realizar a atividade sexual Ela já se sente com aquele prazer Porque ela sabe que vai dar e vai receber prazer Então isso já promove uma liberação de dopamina E essa liberação de dopamina também pode ocorrer Quando a pessoa está com muita vontade de comer um doce Por exemplo, um chocolate, por exemplo Só ela saber estar ali na frente do chocolate Que ela vai colocar na boca Sentir aquele sabor delicioso Automaticamente só naquela iminência daquele ato Ela também já pode provocar a liberação de dopamina no organismo Isso é um aspecto muito interessante O abuso na administração da droga vai ocorrer também Devido à rapidez do surgimento dos efeitos E a duração desses efeitos no organismo E quanto mais o indivíduo repetir o uso da droga Maior será a sua dependência a essa droga E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido Para você que acabou de ver essa aula E que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso É bem fácil Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo Ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site Você terá acesso a todas as aulas desse curso E mais centenas de outros cursos Além de poder fazer avaliação E caso você queira Poderá estar adquirindo o certificado Com um valor bem acessível Esse foi o recado que eu queria dar Aguardo sua matrícula Até breve E aí, tudo bem? 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 E aí, tudo bem?